Música Olá, começa no dia 20 de outubro em Palmas, no Tocantins, a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Representantes de mais de 20 países estarão reunidos para competir, trocar experiências, debater políticas públicas e conhecer novas culturas. Para falar sobre o assunto, convidamos Marcos Terena, do Comitê Intertribal. Ele também é articulador internacional dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Olá, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui e para a gente trocar umas ideias e também apresentar ideias do que vai ser a evolução dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que acontece, como você mesmo disse, pela primeira vez, não só no Brasil, mas na história dos povos indígenas do mundo todo. Qual a importância desse evento? Bom, primeiramente, eu creio que a gente precisa destacar que esse sonho é um sonho nascido do coração dos povos indígenas, seja da África, seja das Américas, da Ásia, da Europa, os índios loiros, que vão estar presentes também, o SAMI, e também do mundo asiático, do mundo pacífico, da Oceania, né? E também destacar a grande responsabilidade que nós, índios do Brasil, temos de organizar para recepcionar esses países que falam línguas diferentes, na sua etnia, mas também são de países que falam línguas diferentes. Então, esse trabalho é muito grandioso, ele é desafiador, porque nós precisamos mostrar que nós temos inteligência, temos estratégias e temos, principalmente, compromisso com os povos indígenas, a sua dignidade, a sua soberania, e para isso, para falar dessas questões, nós vamos utilizar um mecanismo que são os esportes. Os esportes tradicionais, como o arco e flecha, a canoagem, e os esportes que nós chamamos de identidade, que são aquelas corridas de tora, aqui no caso do Brasil, o futebol asteca, que vem do México, o futebol maia, que vem da Guatemala, né? Então, eu creio, acredito, estou também sonhando com isso, que nós vamos fazer um grande festival de esporte, mas também vamos falar por que o síndio é forte, né? Por que ele é enganchado com a questão do meio ambiente? Então, é bem mais amplo, né? Vai além da questão do esporte, da competição. É, a gente toma muito cuidado. Nós estamos saindo, por exemplo, da realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? E estamos indo para as Olimpíadas Mundiais em 2016 e nós não podemos vacilar. O Comitê Olímpico Internacional e o Governo do Brasil, eles consideram os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas o evento mais importante antes das Olimpíadas. E nós vamos mostrar, trazer alguma experiência, por exemplo, da Grécia, antiga, né? Quando começaram as Olimpíadas, onde o esporte não era ganhar medalhas, né? Precisamos parar com essa mercantilização do atleta. Então, os atletas indígenas, eles não treinam em academia, não tomam anabolizante, né? Nós queremos mostrar também a qualidade de vida, a alimentação saudável e, claro, a grande medalha que nós queremos conquistar nos Jogos. Isso é uma profecia indígena anterior, mas também é um sonho que nós queremos mostrar para a sociedade de maneira geral. Então, é a qualidade de vida. Então, é uma forma também de resgatar um pouquinho, né? Esse histórico, enfim, dos povos indígenas, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. Todo mundo, né? Nós vamos, por exemplo, receber os irmãos indígenas da África. E quando eu morava no Mato Grosso, ainda aprendendo a ler e escrever, eu aprendi a ler e escrever no gibi, né? Que nós catávamos num lixão de Campurã, de Mato Grosso do Sul. E havia um personagem, um desse gibi, chamado Fantasma. E o Fantasma tinha um amigo, que era o olheiro dele, era a segurança dele, que era um pigmeu, né? Eu fiquei pensando, poxa, vamos trazer os pigmeus, né? Que são do Congo, né? E eles estarão vindo, né? Eles vêm, inclusive, com o ministro deles, né? Ministro de Relações Internacionais dele, ministro da Educação, né? Coisas que nós não temos no Brasil, né? Nós poderíamos ter, por exemplo, assim, autoridades no poder público, né? Para que a gente também pudesse demonstrar. Olha, além das 300 culturas, que é uma riqueza, né? É uma soberania do nosso país. Nós também temos índios. No Congresso Nacional, no Poder Judiciário. Ainda vamos chegar nesse ponto, né? Mas, enquanto isso, vamos exercitar essa relação intercultural. Outro fator importante, né? Que vai ser a base dos jogos. Vamos trazer índios que são reitores de universidades, né? Nos Estados Unidos, no Canadá. Que vão estar falando sobre a experiência de ter uma universidade indígena. O Brasil não tem isso ainda. Mas queremos semear isso, para que um dia a gente consiga atingir esse status, né? Bom, você está falando aí nas diferenças, né? Como é que vivem os povos indígenas espalhados aí pelos vários países, né? É uma realidade muito diferente aqui da nossa? Existem países que não reconhecem a existência de índios nos seus territórios, né? A África mesmo tem esse problema. O mundo asiático tem esse problema, né? Mas eles, com o chamariz dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que na verdade é uma grande celebração, eles se interessaram. E foi muito importante, porque os próprios governos desses países que discriminam, de certa forma, os seus indígenas, começaram a querer trazer o seu pessoal, apoiar, inclusive, a vida deles. Você sabe que viajar para o Brasil não é uma viagem barata, né? O governo brasileiro somente vai pagar a estadia deles aqui, a alimentação, os alojamentos, né? Segurança. Inclusive, até mesmo o governo brasileiro, por nossa sugestão, aceitou a ideia de que cada participante tenha seguro de vida. Então, não é qualquer encontro indígena que tem seguro de vida para os seus componentes. E nós estamos mostrando isso, que é um direito nosso, como ser humano, mas que é um direito de todo cidadão que participa de grandes conclaves, né? Quantas pessoas estão sendo esperadas, enfim, entre atletas, palestrantes, visitantes? Já fizeram cálculo? Pela nossa projeção, nós já fizemos 12 Jogos Indígenas no Brasil, né? Em vários lugares do Brasil. Pela nossa projeção, pelas inscrições de imprensa, de voluntários, né? Só voluntários foram inscritos, quase 2 mil voluntários. Mas não temos capacidade de recepcionar tantas pessoas que queriam trabalhar, ter a experiência de conviver com os indígenas. Nós estimamos que vamos ter, cada dia, rodando em Palmas, no Tocantins, em torno de 10 a 15 mil pessoas, né? Cada dia. Então, nós preparamos, isso é o Ministério do Esporte, que está construindo, né? Uma arena que a gente até, simbolicamente, assim, para dizer que nós entendemos o inglês também, chamamos de arena green, né? Uma arena verde, né? Mas é para que todos entendam o sentido também de fazer esse tipo de brincadeira, mas que tenha um fundo sério, que é a questão ambiental, né? Que todo indígena, todo o sistema, ali, dessa arena, ela também trabalha com a direção do vento, né? Quem faz isso? É o engenheiro, que é contratado pelo Ministério do Esporte? Não. São as grandes empresas que vão construir todo o cenário? Não. Quem faz isso somos nós, os indígenas, através do Comitê Intertribal. Antes de começar a erguer as obras, as estruturas lá em Palmas, nós pedimos para os engenheiros que nós precisávamos fazer a bênção da terra. Eles ficaram meio bravos, assim, meio chateados, porque ia atrasar a agenda deles. A gente disse, não mexe nas obras enquanto o pajé não abençoar esse terreno, né? Então, isso foi feito com os índios caiuá, com os guarani, não era só um pajé, eram vários, sete pajés. E tudo isso para demonstrar a força do índio brasileiro, primeiramente, né? A dignidade dos povos indígenas e o direito que ele tem de viver e viver bem, né? Agora, Terena, como é que vai se dar a comunicação, né, durante o evento? Porque são várias línguas, né? Você tem as línguas indígenas aqui do Brasil, você tem as línguas indígenas de outros países. Como é que vai ser essa comunicação? Só do Brasil nós vamos ter em torno de 30 línguas, né? Os índios da Guiana, francesa, claro, eles falam francês, né? Os índios da Rússia, os índios da Sibéria, que vão estar participando, eles falam russo. O mais complicado para nós é a língua dos descendentes do Genshyskhan, os índios da Mongólia, né? Eles vão estar presentes também, os flecheiros, né? E eles falam uma língua totalmente diferente, né? Tento falar inglês, mas com sotaque é difícil de compreender, né? Então, mas nós vamos ter aí assessores indígenas, nós temos um staff de 30 pessoas, né? Do comitê intertribal, treinado para esse diálogo, essa conversa. E quem vai traduzir, por exemplo, para o russo e para a Mongólia, que é uma língua mais ou menos parecida, eu não sabia disso, né? Eles são daquela região da Ásia ali, fronteiriça, vai ser um índio mesquito da Nicarágua. Um coordenador deles, e ele vai nos ajudar nessa língua. Então, a gente sempre procura, que eu gostaria de destacar, Carlos, a gente sempre procura trazer um personagem indígena, né? Todos os indígenas que vão trabalhar são índios, homens, rapazes e moças, gente bonita, vamos dizer assim, né? Mas pessoas sérias que têm curso superior, né? São indígenas que são engenheiros, né? São da área social, sociólogos, antropólogos, turismólogos, né? Tudo indígena, né? Então, o comitê intertribal seleciona essas pessoas para dar uma bagagem também, para mostrar para as pessoas. Porque nós sempre sofremos discriminação ao longo do processo. Continuamos sofrendo, quando a gente diz que isso é uma iniciativa dos índios, da inteligência indígena. As pessoas ficam receosas, porque nós temos que romper com o colonialismo que ainda existe, né? E mostrar que nós queremos, com essa dignidade, essa soberania de primeiras nações, contribuir com o crescimento do nosso país também. Bom, qual o legado, né, que esses jogos devem deixar? O legado, eu creio que tem um... Inclusive, eu trouxe até aqui para você, uma... É o que nós chamamos de... O bonequinho dos jogos, né? Mascote. Que foi feito pelo Carlos Terena, que é meu irmão, foi uma criação dele. E esse bonequinho representa esse legado que você está dizendo, né? Que é um índiozinho, né? Só que ele está composto com várias peças. E o nome dele é Cali, Calivonó. Mas para facilitar o entendimento do homem branco, a gente deu o apelido dele de Cali. E é essa criança do futuro, né? Porque todo mundo diz assim, qual o futuro, né? Parece que o futuro está longe, não. Quando você pensar no futuro, você olha para o seu filho, né? Para o seu neto. Aí você fala, poxa, eu estou trabalhando por causa dele, né? Eu quero a demarcação das terras por causa dele. Não é só por nossa causa, ou para a gente ficar rico, ou ter muitas terras. Mas é pensando exatamente o novo ciclo de vida, né? Da modernidade, do século XXI, que essa criança representa para nós. E isso é uma lembrança que eu deixo para você também. Tá certo. Muito obrigada. Para que você nunca esqueça que você pode ser uma aliada da caminhada indígena, assim como a Lucélia Santos, o Paulo Bete, que vão estar conosco, o Carlinho Brown, o Grupo Olodum. Todo esse pessoal, eles vão estar com a gente participando como grandes aliados desse futuro que nós sonhamos. Tá certo. Então, obrigada. Está feito então o registro. Muito obrigada, então, pela lembrança. E sucesso durante os jogos. Obrigado. Bem, outras informações sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em www.jmpi2015.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.